Quando viajamos ou quando esquecemos de regar as nossas plantas, nós já sabemos o problema que pode acontecer, na maioria das vezes a planta seca e ela acaba morrendo, mas com o sistema de gotejamento correto e eficaz você não terá mais esse problema, então hoje você vai aprender a fazer o gotejador mais eficaz da internet, então você vai precisar de um pequeno recipiente e você vai precisar de uma garrafa pet, a garrafa pet ela vai ficar dentro do recipiente, então o recipiente tem que ser maior, eu vou fazer uma marcação aqui, essa marcação ela tem que ficar para dentro do recipiente, dessa maneira, então agora com ferro de solda ou algo pontiagudo você vai fazer um pequeno furo, então vai ficar desse jeito, reparem o furo tem que ficar para dentro do recipiente, isso é muito importante, agora iremos cortar um pedaço de tecido, certifique-se que esse pedaço de tecido que você está cortando, ele tenha uma ótima absorção de água, esse que eu estou utilizando é uma flanela, então vou cortar aqui uma pequena tira vou cortar uma desse tamanho agora eu vou pegar papel alumínio e você vai envolver essa tira de tecido no papel alumínio, deixe um pedaço do tecido para fora se você está gostando desse vídeo, então já deixa o seu like e já se inscreva no canal, é o canal loucos das plantas sempre vindo com uma novidade para todas as suas plantas e aí e aí e aí e aí e aí Então depois que você enrolou o tecido no papel alumínio, aperte bem o papel alumínio para ficar bem justo, dessa maneira. Não vamos passar papel alumínio nesse pedaço de tecido. Agora vamos cortar a ponta, e vamos colocar o tecido dentro do recipiente. Vamos fazer uma pequena dobra no papel alumínio, dessa maneira. Agora ajuste o tamanho que fique melhor para você. Esse é o gotejador mais eficaz que tem na internet. Agora pegue a sua garrafa pet e encha com água. Repare que a água não sai pelo furo, porque ela está fechada. Enquanto estiver fechada, a água não vai sair para fora. Coloque a garrafa pet no recipiente. E agora vamos abrir, para a água preencher o recipiente. Conforme você for abrindo, a água vai saindo pelo furo de drenagem. Verifique a água saindo pelo furo de drenagem. Agora espere em torno de 15 minutos, para o seu gotejador começar a funcionar. E aqui temos o gotejador funcionando, olha que maravilha! Dessa maneira você pode viajar tranquilamente, suas plantas não vão morrer de sede. Com esse gotejador, a sua planta vai ter a quantidade exata de água. E aí, gostou desse vídeo? Então já deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar todas as notificações. É o canal Loucos das Plantas sempre vindo com uma novidade para todas as suas plantas. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!